Oi gente, seja bem-vindos à nossa aula de empreendedorismo, nossa segunda aula. Espero que vocês tenham feito a atividade, lembra qual é a atividade? Descrever um processo da empresa, descrever um processo, tanto seja de um consumidor ou seja o processo de você que está construindo como um empreendedor. Mas lembrando, você está descrevendo um processo de dois, de um serviço que é prestado e você também está desenvolvendo o processo de um produto, desses dois. E a gente começou a abrir um assunto, cadê? Deixa eu colocar aqui o slide. E como criar um negócio, métodos, processos. Então a gente aprendeu um processo, eu vou estar dando uma revisadazinha aqui nessa aula, para que você fique melhor, tá certo? Mas se você tiver qualquer dúvida, você volta na aula passada, para que você possa aprender. Então a gente viu que era um processo, viu que há processos de curta e de longa duração, que a mesma peça, o mesmo produto, ele pode ter diferentes processos que vai resultar se é curta ou longa duração. Exemplo, processo artesanal e o processo automático. Nós entendemos algo que é muito importante, né? O negócio que são de serviço e o negócio que são de produtos, né? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Qual é o melhor? Tem melhor? O que é que pode ser, né? Então aí, uma lista de negócios de serviço, uma lista de negócios de produto, né? E a gente viu esse fluxograma aí um pouquinho diferente, né? E a gente viu como esse fluxograma se apresenta na Uber. E agora é o momento de você colocar a mão na massa. Como assim, professora? Deixa eu ver se tá aqui. Pronto. Você precisa entender algumas coisas, para poder você montar o seu negócio. Essas são nove itens que eu vou estar colocando aqui em sala de aula. Então preste atenção, anota, tá bem resumido o slide. Então, se liga no que eu vou dizer, tá bom? Deixa eu ver aqui se tá tudo ok. Tá sim. Então a primeira coisa que você tem que ter em semente é a sua proposta de valor. E o que é a sua proposta de valor? É o que você vai oferecer para a empresa e para o mercado. O que realmente vai ter valor para os seus clientes. Então o que é a sua proposta? Proposta de valor é você vai vender seu peixe. Você tem que pensar. A Uber, a Eloco... Vamos pensar na Uber. Eu vou sempre estar usando o exemplo aqui da Uber, tá? Pensar na locomoção, né? No direito de ir, enfim, das pessoas. Ser uma facilitadora. Então essa é a proposta de valor. Tem um valor aí, entendeu? Implícito, né? Um valor nem sempre mensurável, palpável. Mas um valor, como a gente fala, os valores das pessoas. Então você tem que pensar qual é a proposta de valor do seu negócio. Daquilo que você tá querendo fazer. Digamos que a estética, de massagem. Proporcionar conforto, né? As pessoas. Então qual é a sua proposta de valor? O segundo que você tem que pensar é o segmento dos clientes. Quais segmentos de clientes serão o foco da sua empresa? Qual o segmento? Onde é que você tá situado? Você presta serviço ao produto? Ponto. É o que? Na área de estética? Na área financeira? Na área... Qual é a área que você tá colocando? A Uber é uma facilitadora na área de transportes, de aplicativos. Então você tem que pensar qual é o segmento, né? Qual a área que você tá se colocando, né? O terceiro é os canais. Como o cliente compra e recebe o seu produto? Então o da Uber, ele é um aplicativo próprio. Mas poderia ser você locando um aplicativo, ou através de telefone, ou através de Instagram, por exemplo. Então o site é um e-commerce. Então você vai pensar nesse três, quais são os canais de compra do seu produto. O número quatro, tá? É como a sua empresa se relacionará com cada segmento de cliente. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai se relacionar com o seu cliente? Como é que você vai chegar até ele através desse segmento? Quais recursos você vai utilizar? Deixa eu... O cinco, né? Atividade-chave. Quais são as atividades essenciais para que seja possível entregar a proposta de valor? O que é que você tem que fazer que são essenciais? Então você vai... Ah, gente, saiu, né? Voltou. Então quais são as atividades que são essenciais para que seja possível entregar a proposta de valor? Então você vai elencar. O que é que eu tenho que fazer para que essa ideia dê certo? Para que aconteça, para que flua, né? O que é que eu tenho que fazer? Então é esse momento que você vai colocar e destrinchar tudo isso, tá certo? Recursos, né? Professora, não tenho dinheiro, não tem como. Eu preciso que você monte e seja realista, tá? Então, se essa sua ideia você colocaria onde, né? Você faria como, né? Então são os recursos necessários para resolver. Quais são os recursos? Quanto é que você precisa, né? Lembre, às vezes a gente, quando é montar um negócio, a gente pensa na grande escala. Pensa no piloto, no protótipo. Como é que eu posso fazer, entendeu? Então, como é que seria, né? Esse recurso. Onde é que você conseguiria? Esse recurso é pessoal, né? Você tem esse investimento? Esse recurso você vai procurar investidores? Quem são esses investidores? Então você vai destrinchar, tá, gente? Sem preguiça, tá? Parcerias, gente. Todo negócio é muito importante. Parcerias. Entenda. Você não sabe de tudo. Você não sabe de todas as coisas. Então você busca pessoas que têm conhecimento melhor que você na determinada área. Ou você procura contratar serviços que auxiliem você e o que você não sabe. No negócio todo é importante você entender o funcionamento. Mas você não precisa dominar tudo. Porque você não... É muito bom que você domine. Mas tem coisas que você não vai... Não é sobre... Exemplo. Você é um cara que vende... Deixa eu ver. Teve uma ideia. De vender personalizado. Você faz lettering, né? Você faz desenhos de lettering. Mas você não entende de marque. Você não entende de assertividade. Como conquistar seu cliente. Você é muito artístico. Você faz seus desenhos. Você sabe fazer isso. E é muito bom. Aí você chama pessoas pra perto de você. De sua confiança. Ou então do mercado que você sabe que tem uma reputação. Então você chama essa pessoa. E ela vai te ajudar nessa área. Então parcerias-chave são importantes, né? Então exemplo. A Uber. Provavelmente teve parcerias-chave com aeroportos, né? Parcerias-chave... Exemplo. Também uma coisa que chamava... Poder ser parcerias-chave é... Na Uber tem um incentivo, né? Tem um incentivo de... Quando um motorista ele casse outro. No início ganhava, se não me engano, era 600 reais. Hoje já não é mais isso. Mas de início ela fez essa parceria. Quem era o parceiro-chave dele? A própria pessoa que estava sendo o motorista. Porque ela incentivava outras pessoas, né? Então essa é uma parceria-chave. Diferente de contratar, né? É a questão de você estimular a pessoa financeiramente. Se ela traz outra pessoa pra esse negócio. Então essa é uma parceria-chave. A outra são as fontes de receitas. Como é que vai vir esse dinheiro, né? Quais são as somas de obter receita por meio da proposta de valor? A Uber, qual é a proposta de valor? Né, gente? Vender, né? Conseguir, conseguir facilitar. E como é que ele vai obter receita? É cobrando um valor pela corrida, né? Cobrando um valor simbólico, né? Pela corrida, né? Um valor menor. Então quais vai ser as fontes de receita? Exemplo. A do Lettering é trazer, digamos, né? Através da arte, mensagem, não sei o que e tal. E como é que vai ser a receita? Com o valor, tal, por cada Lettering. Então como é que vai ser a receita da tua empresa? Da onde é que vai vir a fonte de renda da tua empresa, né? Então você vai pensar em fontes. Eu falo plural fontes. Você pode pensar em mais de uma fonte, né? Você deve pensar em mais de uma fonte. Mas você tem sua fonte principal. Por fim, né? O último, não nada mais importante, é a estrutura de custos. São os custos relevantes. Você não vai conseguir saber todos os custos. Primeiro no seu planejamento. Tem coisas que você só vai descobrir ao decorrer. Entende que todo o custo, né? Tem o programado, né? Tem o previsto, né? E tem as coisas que não estão previstas que acontecem, né? Que são fatores externos que fazem você, às vezes, investir em algo que não estava planejado. Porque você precisa estar preparado para isso. Então, quais são os custos relevantes necessários para que a estrutura proposta possa funcionar? Então, para o Uber, qual for o recurso necessário, né? Quais são os custos? Custos humanos, né? Você vai pagar um incentivo inicialmente de tantos reais para cada motorista. Você vai ter o custo de alguém que vai estar cadastrando, um funcionário que vai estar lá cadastrando esses motoristas. Você vai ter o custo de propaganda, enfim. Quais são os custos relevantes? Você vai ter vários, mas quais são os relevantes para ser colocados agora, né? Então, pensa nisso. Deixa eu colocar aqui. Lembre, nove pontos. Proposta de valor, segmento de cliente, quais são os canais, relacionamento com clientes, atividade-chave, os recursos principais, as parcerias principais, as fontes de receita, a estrutura de custos. E agora você vai colocar a mão na massa. Como assim, professora? Então, aí tem um quadro. E nesse quadro você vai fazer o quê? Você vai colocar todo aquilo que você pensou sobre o seu negócio. E você está vendo que tem uma ordem? Um, dois, três, quatro, cinco. Você vai seguir essa ordem, tá certo? Para você ir montando o seu negócio. Tem coisas que você não vai saber responder de primeira, mas é importante que você tente. Isso é um exercício, tá certo? Isso aí vai poder ser feito em dupla. Como é que você vai enviar para a professora? Eu vou abrir um formulário onde você consegue enviar imagens, tá certo? Então, você vai colocar, mandar um e-mail, como para mim. Tá, atividade de empreendedorismo. Aí você coloca o nome completo dos alunos no e-mail. Não coloca na imagem. No e-mail. E você vai colocar o ano. E manda a foto da imagem. Esse aqui, esse arquivo já está disponível no Classroom. Você vai fazer. Imprime, vai fazer junto com um amigo, tá certo? Você não vai fazer só. Para que, às vezes, a gente tenha uma ideia sozinha, mas a gente compartilha, cresce, tá certo? Eu quero ver qual é a ideia mais inovadora. A gente vai ter, tipo, escolha, né? Da empresa. A gente vai amadurecendo. Você vai fazer isso. Depois eu vou corrigir. Eu vou mentorar você. E você vai voltar. E vai ter várias atividades de acordo com o seu negócio. Nós não teremos a feira de jovem empreendedor, mas nós queremos a exposição dos negócios de vocês. Aqueles que vocês estão pensando. Aqueles que vocês estão querendo... Que vocês sonham, né? Então, essa atividade, vocês fazem em dupla, tá certo? Não é em trio. Não é em quarteto. Mas sim, em dupla, tá? Faz essa atividade. Envia pra mim. Lembrando como colocar no e-mail, tá certo? Começora, como é que eu vou fazer essa atividade? Eu não sei. Qualquer dúvida, você fala comigo, tá certo? Eu vou... Eu... Quando essa aula estiver acontecendo, eu vou estar viajando. Porém, vocês podem falar que eu vou responder de acordo com como eu puder, tá certo? Resistam no e-mail que é mais fácil responder, tá bom? Porque fica lá tudo registrado. Às vezes, as conversas do WhatsApp vai ficando lá embaixo. E eu não consigo ver tanto. Então, ó. Se você tiver dúvida, o que é? Vem aqui, que tá descrito. O que é cada passo. Cada passo tá descrito aqui. Você vem pra esse monograma aqui, ó. Que você vai entender. Lembra do exemplo da Uber. Quem é o consumidor, o problema é que ela resolveu a inovação, se tornou desejável, ficou viável e se tornou rentável. Então, é só você... Aí, quando você colocar a sua empresa, digamos, aqui, aí você pensa. Quem é o consumidor, o problema, a inovação, desejável, viável ou rentável? Quando você pensar todo nesse fluxo, você vai conseguir fazer o outro. O... Esse aqui. Tá certo? Então, segue essa ordem. Você pode fazer diferente? Pode. Mas segue a ordem, que essa ordem vai te ajudar, né? Tem um, dois, três, quatro. Essa atividade. Esse... Esse... Negócio. Tá lá no Classroom. Tá certo? Então, façam, tá bom? Não... Não deixem de fazer. E... Se você quiser começar agora, no finalzinho da aula, você... Essas aulas estão durando só 15 minutinhos, né? A nossa aula de empreendedorismo, durante essas duas semanas, porque como são gravadas... Então, por favor, façam. Se quiser fazer já agora, eu quero a Liz, quem é sua dubla, juntamente com a atividade. E essa não pode ter atraso, porque eu preciso estar acompanhando e mentorando vocês, pra que eu possa pedir outras coisas. Nas próximas aulas, você vai ter outros pedidos sobre o negócio de vocês, tá certo? Um cheiro pra vocês. Saudades. E até a próxima aula, tá? E até a próxima aula, tá?